Nós podemos comparar a nossa vida como um grande livro que vai sendo escrito aos poucos. É como se quando nós nascêssemos, começássemos a escrever a história da nossa vida. Tudo está por acontecer e nós vamos escrevendo aos poucos. Cada ano que passa é um capítulo desse livro. Nós ontem encerramos mais um capítulo, o capítulo do ano de 2013. E hoje, hoje nós estamos como que diante de 365 páginas em branco. Nada está escrito, nada está registrado. Nós é que vamos escrever nessas páginas a cada dia. Com nossos gestos, com nossos pensamentos, nossas atitudes, com aquilo que nós fizemos ao longo deste ano 2014. Poderemos ser muito felizes e é o que nós buscamos, a felicidade, a realização. Poderemos sofrer decepções, porque elas fazem parte da nossa vida também. Quem de nós, de vez em quando, nos decepciona, se entristece e chora? Alguns poderão encerrar o livro da sua vida em 2014. Sabemos disso. Quantas pessoas no ano passado iniciaram em 2013, mas em um determinado momento, fecha-se o livro e encerra-se a história da sua vida. Ela partiu. É assim, tudo é assim. Então, nós estamos diante desse capítulo do livro da nossa vida. O que é que nós vamos escrever no ano de 2014? Existem várias maneiras de se escrever uma história. Pode ser um drama. Às vezes, a gente pega um livro, aquele livro contém um drama. Nós podemos escrever também um drama. Um livro cheio de mistério, de violência, de maledicências. Pode. Pode ser um romance policial, como às vezes você lê. Um livro cheio de B.O., boletins de ocorrência, de brigas entre vizinhos, familiares. Comunidade, de desabensas. Pode, pode ser. Às vezes, até de criminalidade. Alguns escrevem verdadeiros crimes dentro das páginas do livro de sua vida. Poderá ser, por que não, uma bela história de amor, vivida com todas as forças do nosso coração. Poderá ser um livro muito bonito, cheio de ternura, de solidariedade, de ajuda, de convivência pacífica e crescimento interior. Sim, tudo isso pode acontecer. Vai depender de nós. E para escrever o livro do ano de 2014, mais uma vez, precisaremos muito, muito da bênção de Deus. Sem essa bênção, nada somos. Somos palavras vazias, gestos inúteis, atos falhos. Tudo hoje, o que nós vemos aqui, nos fala disso. Vamos, da necessidade, da bênção de Deus, para a nossa caminhada e a nossa jornada. Para o nosso crescimento. Por que? Em 2013, ao iniciarmos o ano, nós éramos de um jeito. Ao encerrarmos ontem, nós já tínhamos mudado. Claro, mudamos, ficamos um ano mais velho, com a graça de Deus. Mas nós mudamos muita coisa. Crescemos, modificamos, não somos mais os mesmos que éramos há um ano atrás. As experiências vão nos moldando. Alguns caminharam, subiram, cresceram. Outros regrediram, caminharam para trás. É assim que acontece. Bênção de Deus é necessária para caminharmos sempre em frente. Para crescer, para subir. Olha o salmo de hoje. Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Olha a primeira belíssima leitura que nós ouvimos. Pois é, ensinando a Araã a abençoar o povo. Aquela bênção linda, que é também a bênção de São Francisco de Assis. Que ele o se utilizava para abençoar seus fracos e as pessoas que têm essas palavras. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para si, para você, seu olhar e sempre se compadeça de você. O Senhor volte a sua face para ti e lhe dê muita paz. A bênção de ela. O Evangelho de hoje nos fala de Maria, a Mãe de Jesus. Maria foi um ser humano que caminhou sempre buscando a bênção de Deus. Faça-se, Senhor, diz ela. Segundo a vossa palavra. Essas são as suas palavras. Essa era a vontade de Maria. Caminhar sobre a vontade de Deus, não sobre a sua vontade. Caminhar sempre em acordo com o Deus da sua vida. Maria viveu uma belíssima história de amor e de convivência pacífica e bela com Deus e com os homens. Ela pode ser, deve ser, o grande exemplo para todos nós escrevermos mais um capítulo do livro de nossa vida neste ano de 2014. 14. Podemos, como era, dizer, faça-se, Senhor, conforme a tua vontade em minha vida. Faça-se, Senhor, conforme a tua vez. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado.